E na região de Presidente Prudente, um projeto do Sebrae estimula o setor moveleiro. Os empresários do segmento participam de ações de gestão empresarial, mercado e cooperação. Dessa forma, é possível buscar o crescimento da empresa e faturar ainda mais. De uns tempos para cá, o trabalho nesta fábrica de móveis ficou muito mais ágil. O serviço foi otimizado com o emprego de novas tecnologias e o desperdício reduzido a praticamente zero. A principal mudança está na gestão. Com um pouco de conhecimento e apoio, a empresa deixou de ser aquela do tipo fundo de quintal. A dificuldade é você calcular o custo do material e chegar ao valor final de vendas. Estamos aprendendo a fazer isso de uma maneira correta. Dificuldade de contratar uma mão de obra especializada. Então, através agora do apoio do Senai, a tendência é melhorar isso também. Organização, visão de mercado e aprendizado. Palavras-chave que estão fazendo a diferença na vida desses profissionais. A empresa do Luiz Rocha, de base familiar, é uma das quase 40 na região de Presidente Prudente, que estão inseridas no projeto do SEBRAE Desenvolvimento das Indústrias de Móveis, com parcerias da Ciesp e do Senai. Da ideia prática, tudo o que foi elaborado no plano de negócios partiu da necessidade dos próprios empresários. Uma forma encontrada para fazer com que eles expusessem as suas dificuldades e criassem uma rede de contatos. O objetivo, fortalecer o setor. Para que eles possam se organizar enquanto grupo, para se fortalecer, para buscar compras em conjuntas, vendas em conjuntas e buscar soluções para o setor. Outra intenção é fazer com que muitos profissionais deixem a informalidade. Num levantamento realizado entre setembro e outubro do ano passado, 30% desses profissionais ainda não tinham registro como empresários. Teremos ações diferenciadas para quem está na informalidade, para se formalizar, para que eles possam crescer, se desenvolver e seguir o caminho dessas empresas que já estão no mercado. Otimizar a produção também foi um dos pontos fortes desse projeto. Aliado a isso, veio o desejo de crescer. Paulo fabrica móveis há pouco tempo, mas com o apoio do SEBRAE, conseguiu definir onde precisa priorizar esforços para ampliar a produção. Uma coisa é você buscar, trabalhar de forma individual. Outra coisa é você ter vários parceiros com interesse em comum. Eu acredito que isso vai ser bastante válido. As parcerias também ajudam a encontrar mão de obra qualificada. Geração de empregos que acompanha o desenvolvimento das fábricas. Já é possível até pensar alto para o médio e longo prazo. O prudente com a população que tem hoje tem 300 marcenarias. Então a ideia desse projeto, uma visão futura, é de tornar prudente um centro de imóveis, um polo de empresas, fabricantes de imóveis planejados.